Rougai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu quero agradecer muito a Deus por essa oração com a Priscila, onde nós cantamos e repetimos por muitas e muitas vezes que nós cremos, que nós confiamos, que nós esperamos em Deus. E este acampamento vem renovar essa esperança. Vamos dizer assim que nós vamos trilhar um caminho neste final de semana para que Deus possa tirar dos nossos olhos as vendas que não nos permitem ver que Ele está agindo neste mundo, que Ele continua agindo no meio de nós. Que em meio a tantas notícias ruins e tantas situações difíceis, o Senhor está fazendo uma obra nova, como Ele vai dizer lá em Isaías, eis que estou criando uma obra nova, um mundo novo. Você não está enxergando ainda? Essa é a graça que eu estou pedindo a Deus desde que começou esse tempo de pandemia, sabe? Que eu enxergue a ação de Deus sobre este mundo. E nós queremos neste final de semana justamente pedir essa graça a Deus, que nós continuemos enxergando a ação de Deus sobre este mundo. E mesmo que tenhamos ali notícias de cá, de lá, querendo esvaziar nossa fé, querendo que a gente desista, que a gente se entregue, que a gente abandone a fé, nós nos mantemos em pé, inabaláveis. Porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Convido você a pegar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para nós nesse tempo. Sempre foi e precisa ser ainda mais nesse tempo para nós. está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ela vai dizer a nós que a esperança, ela deve permanecer no nosso coração. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa vida de fé. Assim, vossa esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. Então, quem é que vai alimentar a esperança no nosso coração? O poder do Espírito Santo. Quem é que vai permitir e deixar com que a nossa chama fique acesa dentro de nós o tempo todo? A chama da esperança é o Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que eu estou em pé todos os dias, que eu venho trabalhar, que eu estou disponível, estou colocando nas mãos de Deus, que eu tenho esperança que as coisas vão mudar, que já estão mudando. É pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus, numa das suas últimas palavras lá em João, capítulo 16, versículo 22, ele disse assim, quando ele estava se despedindo dos seus. Olha, eu estou indo para o Pai, mas virá o paráclito e ele sustentará a vossa vida. Virá o paráclito e ele é que acompanhará cada um de vós até os últimos dias. É ele quem sustentará a vossa vida. E o Senhor ainda disse àqueles que estavam ali, que ninguém roube a sua alegria, que ninguém roube a sua esperança, que ninguém seja o ladrão da sua fé neste tempo. Más notícias, desemprego, doença, que não seja o ladrão da sua fé, que ninguém roube a sua alegria, porque quem alimenta a sua esperança e a sua fé é o poder do Espírito Santo. Mas, para isso, nós precisamos nos manter na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que Deus é poderoso, sabendo que nós estamos sobre o olhar de Deus o tempo todo, Deus não virou o seu rosto para a humanidade. A gente tem repetido isso muitas e muitas vezes. E sabendo também que a força de nosso Senhor Jesus Cristo é mais forte do que todas as coisas que nós possamos ter ideia e que conhecemos neste mundo. São João Paulo II, eu anotei aqui, ele disse, escreveu, ele disse assim, Não tenham medo, disse Jesus Cristo aos seus apóstolos, logo depois da ressurreição. Ele disse assim, eu quero olhar para você e afirmar com toda certeza de que também eu tenho no coração. O poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua ressurreição, o poder da cruz e da ressurreição é maior que todo o mal de que o homem poderia e deveria ter medo. Então, o poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua ressurreição é maior que todo o mal que nós possamos ver neste mundo. Que toda a maldade, que a guerra, que a seca, que a fome, o poder do ressuscitado, disse para nós, São João Paulo II. Dizendo e relembrando as palavras de Jesus antes da sua ascensão. Eu vou, mas ele virá e ele deixará a certeza no vosso coração de que eu estou convosco todos os dias de suas vidas, até os fins dos tempos. Então, tenha certeza que o Senhor Jesus e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua morte na cruz, é maior que todo o mal que está sobre este mundo de hoje. Então, tenha fé, tenha firmeza. Então, firmai, como diz a palavra, os vossos joelhos que às vezes tremem, os vossos braços e o coração que acelera. Porque o que a gente tem recebido de pedido de oração neste tempo, sobre ansiedade, são inúmeras, inúmeras pessoas que estão ansiosas. Então, é sinal que o coração está vacilante. É sinal que o interior está abalado. Então, o Senhor está nos dizendo hoje. Então, firmai o vosso coração em mim. Esperai em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Lembrando daquela passagem, né, lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Que diz, aproximemos-nos, pois, confiantemente do trono da graça a fim de alcançar a misericórdia e achar a graça e o auxílio oportuno. Então, se nós diariamente buscamos e vamos atrás, estamos no trono da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os dias eu me dirijo a Ele, eu conto com Ele, Ele vai derramar sobre mim a sua graça. Porque Ele prometeu permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça no Senhor, como nós cantávamos, né? Repouse o seu coração em Deus e não deixe que os barulhos do mundo e as coisas que estão se levantando abalem e façam os seus joelhos ficarem vacilantes. Seu coração acelerado, sua fé abalada e a tristeza tomar conta do seu coração. Porque nós temos que alimentar a esperança, aonde? Em nosso Senhor Jesus Cristo. E Frei Ranier, ele canta na mesa, ele diz assim, olha. Mas como a esperança brota da fé perfeita, quando a Escritura requer fé nas grandes coisas, ela acrescenta algo sobre a esperança e ela diz. Em verdade, vos digo, como está no Evangelho de São Marcos, todo aquele que disser a este monte, levanta-te, lança do mar, se não duvidar do seu coração e acreditar, acontecerá. Então, nós temos que seguir acreditando, seguir acreditando, seguir acreditando. São João Crisóstomo, ele diz assim, meu filho, mais poderoso é o homem que reza. Não é aquele que tem dinheiro, não. Não é aquele que tem poder, não é aquele que tem influência, não é aquele que está com as finanças deste mundo sobre as suas mãos. Mais poderoso neste mundo, nos dias de hoje, é o homem, é a mulher que está em oração. Porque a oração, ela move o céu, ela move os tesouros divinos, ela move os milagres, ela move as montanhas. Então, se você está rezando, parabéns. Hoje você, como São João Crisóstomo nos lembra, o homem mais poderoso é o homem que reza. Parabéns, continue perseverando na oração. E você vai alcançar as graças, como está lá em Hebreus. Aproximemos-nos do trono da graça para alcançarmos a misericórdia. O homem que reza está diante do tribunal de Deus. Os homens estão diante do tribunal dos homens, decidindo aqui, nas coisas terrenas. Mas, acima das coisas terrenas estão as coisas celestes. Então, o homem que reza, ele está acima do tribunal humano. Ele está diante do tribunal divino. Que, a qualquer momento, de alguma forma, vai agir no meio de nós. Você entendeu? Mais forte é o homem que reza. Quero testemunhar para vocês uma coisa bem interessante. Quando começou esse tempo de pandemia... Aliás, no início do ano, antes da pandemia, foi no início do ano, Deus me deu uma palavra. E eu gosto muito de voltar nessa palavra. Deus me deu uma palavra. E, naquele momento, eu não entendi muito bem o que Deus queria falar comigo. Já no início, na virada do ano de 2020. Porque sempre ele me dá uma direção. Cada ano ele me fala alguma coisa. E, realmente, naquele ano, ele vai trabalhando aquela moção dentro do meu coração. E ele me deu uma palavra, lá do profeta Abacuque, capítulo 3. Que dizia assim... E mesmo que a figueira não renove os seus brotos, E mesmo que a parreira deixe de produzir e venha falhar a produção das azeitonas, E se as pastagens nada mais tiverem para alimentar o gado, E se as ovelhas desaparecerem dos passos, Mesmo que não haja mais gado no curral, Estarei feliz no Senhor. Cantando a Deus, meu Salvador. O Senhor Deus é minha força. E Ele me dá pés ligeiros, como os da gazela. E me faz caminhar nas alturas. E eu perguntava, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer para mim este ano? Quando o Senhor me deu essa palavra. E eu não entendia muito bem os desígnios de Deus para mim neste ano de 2020. Quando veio a pandemia, Eu comecei a entender o que Deus estava querendo me dizer. Rogéria, mesmo que neste ano não se façam grandes produções. Mesmo que você, neste ano, Não tenha nada em vista, Como muitos de nós. É como se a nossa vida fosse tirada de nossas mãos. Mesmo que não tenham azeitonas. Mesmo que não tenha o gado no curral. Mesmo que desapareçam todos os pastos. Mesmo que seus planos caem por terra. Minha filha, o meu desejo é que você continue. Como diz o profeta, Eu estarei feliz no Senhor, Cantando a Deus, meu Salvador. Aí eu fui entender, Gente, Este ano o Senhor me quer no lugar onde Ele me colocou. Mesmo sem muitas perspectivas. Mesmo num rincão vazio. Mesmo num centro de evangelização. Lá vazio. Até ecoando o vazio daquele lugar. Mesmo não podendo estar com o povo de Deus. Mesmo tendo sido cancelado todas as coisas. Como você também vive isso. Eu estarei feliz. Cantando a Deus, meu Salvador. E aqui Deus me deu a receita. Rogério, é para você sobreviver esse ano. Você precisa estar cantando a Deus. Você precisa estar louvando o Senhor o tempo todo. O Senhor me dizia. Que eu, a minha postura neste ano, Precisaria ser a postura do louvor. A postura daquele e daquela. Que acredita que Deus continua agindo. Quando nós louvamos o Senhor. Quando nós manifestamos a nossa gratidão a Ele. Cantando, louvando. A Deus nosso Salvador. Nós estamos afirmando. Que nós continuamos acreditando. Num Deus. Que ainda trabalha. E trabalha muito bem. Eu não preciso me preocupar. Porque o Pai do céu. Ele está trabalhando. E tudo que o Pai do céu faz. E permite. Que aconteça. Sobre este mundo. É bom. Aí eu fui entender. Por que que Deus. Me chamou. A gravar aquela canção. Que fala. Quando alegria eu sentir. E forte. Eu saber que estou. Eu louvarei Senhor. Mas caso a tristeza chegar. Eu continuarei louvando ao Senhor. Biscuita por favor. Me dá um fá. É bem simples. É essa postura de alguém. Que continua no seu posto. Que continua trabalhando. Que continua na graça de Deus. E eu continuo louvando. E acreditando no Senhor. E aí. Ele vai alimentando. A minha esperança. Você entendeu. Mesmo que não tenha acontecido nada com você. Nada deu certo dos planos. Deixando. Não é. Não tinha gado no pasto. Não tinha azeitona. A figueira não renovou os seus brotos. A parreira deixou de produzir. E tudo mais que você tinha. Foi se esvaindo. Mas o Senhor te chama. Ao louvor. Porque o louvor renova a sua esperança. O louvor renova a sua fé. Num Deus que continua. Trabalhando por você. E não tirou os olhos da humanidade. Eu sei que meu Deus é bom. Eu sei que meu Pai do céu é bom. Eu sei que o Pai do céu. Ele me ama. E Ele continua trabalhando. Para mim. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Escute só. Essa é a música que move o meu ano. E eu tenho certeza que ela hoje. Pode ser para você uma direção. Para você combater o desespero. Na sua vida. A tristeza. A angústia. Diz assim. Quando a alegria eu senti. Eu louvarei. E forte eu saber que estou. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Mas caso a tristeza chegar. Mas caso a tristeza chegar. E fraco. E fraco eu sentir que estou. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Quando a alegria eu sentir. E forte eu saber que estou. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Mas caso a tristeza chegar. E fraco eu sentir que estou. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Jesus eu exaltarei. Jesus eu adorarei. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Essa é a receita. Quando a alegria eu sentir. E forte eu saber que estou. O que você faz? Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Mas caso a tristeza chegar. E fraco eu sentir que estou. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Jesus eu bendirei. Jesus eu adorarei. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Jesus eu invocarei Jesus eu exaltarei Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Aí você continua Eu louvarei Senhor Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Se azeitona Ela não der o seu fruto Se a parreira Deixe de produzir Azeitona Se a pastagem não deu Não veio Não aconteceu o que você esperava E as ovelhas desapareceram dos passos Eu estarei feliz Eu procurarei a felicidade Eu louvarei ao Senhor Cantando a Deus Meu Salvador Gente o quanto a gente cantar faz bem Cantar Aliás a música Aliás a música Eu não sabia disso Mas lendo Sobre a vida de uma grande santa Da nossa igreja Santa Eudigarda Ela diz assim Ela diz assim Quando o homem canta Quando o homem Ele Coloca pra fora A melodia Quando ele canta Ele está Sintonizando a alma dele O coração E o intelecto dele A lembrança do paraíso Ela escreve isso É como se a gente Voltasse ao paraíso Então a música Ela nos ajuda O louvor Nos leva de volta Ao paraíso Por isso que a gente tem que cantar Por isso que cantar E louvar a Deus Nesse tempo É renovar a esperança Nele A gente cantava antigamente Eu só confio no Senhor Que não vai falhar E tem tantas canções Belíssimas E quando a gente vai cantando A gente vai renovando É isso Eu estarei feliz Cantando a Deus Meu Salvador Mesmo que as coisas Não aconteçam Como eu esperei Que ninguém roube A sua alegria A sua esperança Diz o Senhor Alimente A sua fé A sua esperança Pelo poder do Espírito Meu filho O mundo jaz Nesse tempo De pandemia Sobre um grande Sofrimento Eu digo mais O mundo Está sobre um grande Um grande Getsemane Eu estava refletindo Sobre isso Essa semana É verdade Se nós pegarmos A passagem Do Getsemane O Senhor Jesus Vai dizer lá A palavra A palavra diz Jesus Todo humano Passa por um grande Sofrimento O Getsemane Naquele momento É aquela sensação De estarmos sozinhos Nós estamos vivendo Essa sensação Que Jesus Sentiu naquele momento É ou não é Você nos sente sozinho Nós estamos sentindo A dor E a angústia E a tristeza A solidão A solidão Veja Nós estamos vivendo O momento da oração Que não é atendida Dia e noite As pessoas estão rezando O fim da pandemia O fim da pandemia Que a pandemia Cesse O fim da pandemia Nossa oração Está diante de Deus Dia e noite Mas tem muita gente Já com a sensação No coração De que a oração Está sendo atendida É o Getsemane Que você está passando Quantas e quantas vezes Você pediu pela conversão Do seu ente querido E não aconteceu Quantos estão rezando Há anos Pela cura De uma enfermidade E ela não aconteceu A oração Não atendida A oração de Jesus Senhor Afasta de mim Esse cálice E aí vem a sensação Da tristeza Da angústia Todos nós Estamos passando Por este momento Em que Nós sentimos Nós suamos Nós sentimos O sofrimento Perto de nós Mas naquele momento O Senhor O Pai do céu Estava ali Olhando Por Jesus Os anjos Vieram Consolar Veja Naquele momento Não faltou Ao Senhor A força Que Ele Precisava Para Ele Para Ele Avançar Até o Calvário Não vai Faltar A força Para você Avançar Onde Deus Quer que você Avance Mesmo que Hoje você Sinta A tristeza A angústia Mesmo que a sua Oração Não tenha sido Atendida Meu filho Como a oração No jet Semino O lugar Da oração Não respondida Você já teve Uma oração Que não foi Respondida Eu também Mas se a oração Não foi Respondida Se a parreira Murchou Se o gado Sumiu do pasto Se as pessoas Estão sofrendo Eu continuarei Esperando em Deus Eu continuarei Firme no Senhor Cantando a Deus Meu Salvador Porque eu sei Em quem Eu coloquei A minha confiança Eu coloquei A minha confiança Em nosso Senhor Jesus Cristo E como São João Paulo Diz Ele disse Para nós Que a cruz E a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo É maior É maior É imensamente maior É infinitamente maior Do que qualquer mal Que possa prevalecer Sobre este mundo E você pode até dizer isso Senhor Eu estou vivendo Getsemane Eu estou vivendo Um momento de dor Estou vivendo Um momento Onde as coisas Não estão dando certo Para mim Tudo se esvaziou Eu estou vivendo Senhor Esse momento Da oração Que não foi Atendida Da resposta Que não veio Das coisas Que não aconteceram Como eu sonhei Mas eu sigo Cantando Adeus Meu Salvador Eu sigo Esperando em Deus Porque a esperança Em Deus Não nos decepciona A esperança Em Deus Espera em Deus Meu filho O Salmo 19 Vai dizer Uns Confio nos carros Confio nos empréstimos Confio no dinheiro Eu porém Eu Rogéria Você também Eu confio Em nosso Senhor Jesus Cristo E é nele Que eu ponho A minha esperança Uns estão confiando Em uma vacina Em um medicamento Mas eu sigo Eu sigo aqui Na minha miséria Humana Na minha fraqueza Confiando em Deus Em todos os dias Que eu saio Da minha casa Eu peço a proteção Divina Mais do que passar O álcool gel Usar máscara A minha confiança Está no Senhor E Ele Não nos Desampara Aliás Deus tem sido Maravilhoso Conosso É ou não é? Tem sim Então se a angústia Aparecer Se a tristeza Aparecer Você vai fazer o que? Você vai louvar A Deus Interessante Que pro Getsemane Jesus levou Os mais próximos Ele levou Pedro Está aqui na palavra Pedro Tiago E João Madre Teresa Santa Teresa Dávila Ela vai dizer assim Que Jesus Não tem muitos amigos Porque os amigos Íntimos de Jesus Ele aperfeiçoa Ele trabalha Com essas pessoas Ele quer mais de você Ele não quer um cristão Que você seja Um cristão Meia boca Um cristão Só de casca De aparência De foto Ele vai levar você Pro Getsemane Meu filho E você vai se sentir Sozinho Naquele momento Você vai sentir Angústia Os seus amigos Não vão estar Com você Porque eles vão estar Dormindo Pedro, Tiago João Estavam dormindo Mas ele levou Aqueles Que ele amava Os mais próximos E Jesus Escolheu você Você acha que Esse câncer Que apareceu Na sua família Ele veio à toa Ele veio de graça Que Deus Na sua onisciência Ele permitiu Só para trazer Dor para você Não Claro que Deus Não mandou Para você Muitas vezes Ele permite Que as coisas Aconteçam Porque ele está Aperfeiçoando Os seus Ele vai colocar Você no seu Getsemane Ele vai colocar Você naquele momento Em que a sua oração Não vai ser Atendida E você vai precisar Continuar Acreditando Na graça De Deus Continuar Acreditando Na graça De Deus Continuar Caminhando Com Deus Seguir Como vai dizer A palavra Lá em Abacuque Eu sigo Feliz Cantando A Deus Meu Salvador Não aconteceu Nada Daquilo que eu Esperava de Deus Mas eu me Desesperei Eu caí Na tristeza Eu caí Na depressão Não Eu caí No desespero Não Eu continuei Cantando Seguindo a minha vida Feliz No meu Salvador Aliás Foi aquilo Que eu mais fiz Nesse tempo De pandemia Porque graças a Deus Está aqui Nosso ministério De música Não parou Vocês pararam Meninos Desde que começou A pandemia Não né Tão firmes Né Márcio Graças a Deus Trabalhando Até um pouco mais Né Márcio Trabalhando Até mais Sabe por quê Porque nós Não podemos Deixar Que esse tempo E as notícias E as situações Dominem a nossa vida Gente a canção nova Não parou Neste tempo Nós não paramos Neste tempo Você já percebeu Nós não fomos Cancelando As nossas agendas Nós continuamos Com os nossos eventos Ora aqui Ora lá Nós fomos alimentando A nossa programação Nós fomos enriquecendo A nossa programação Por quê? Porque nós Não poderíamos Parar neste momento Eu seguirei Feliz Cantando ao Senhor Deus meu Salvador Mesmo que eu esteja Estar sobre você Que faz você Cair no desespero Que faz você Desanimar Que você Possa hoje Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo E pela força do Espírito Que te renova Que você possa Permanecer em pé Escuta de novo Escuta de novo Essa canção Eu vou seguir Cantando Jesus Eu vou seguir Louvando ao Senhor Eu vou seguir Na alegria Na tristeza Na dor Sentindo dor Sentindo solidão Sentindo que a minha oração Não foi atendida Sentindo que eu estou Sozinho Neste momento Eu vou seguir Jesus Porque eu acredito Eu acredito em quem? Eu coloquei A minha esperança Eu coloquei A minha esperança Em Deus Meu Salvador Canta de novo Comigo Quando alegre Eu senti E forte Eu saber Que estou Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Mas caso A tristeza Chega E fraco Eu sentir Que estou Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Jesus Eu bendirei Jesus Eu adorarei Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Jesus Eu invocarei Jesus Eu exaltarei Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Canta de novo Quando 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 alegre Eu sentir E forte Eu saber Que estou Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Mas caso Mas caso Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor Eu louvarei Eu invocarei Jesus Eu exaltarei Eu louvarei Senhor Eu louvarei Senhor O que você vai fazer? Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei, 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 Senhor. Quero convidar você a começar esse exercício agora. Se você está acompanhando essa pregação, fique em pé neste momento. Vá louvando ao Senhor pelas coisas que você não entendeu este ano ainda da sua vida. Vá bem dizendo ao Senhor, porque esse exercício do louvor vai trazer a você a esperança. E a certeza, meu irmão, a certeza de que Deus está trabalhando do jeito certo na sua vida. O Pai do Céu não parou não. E o Pai do Céu sabe o que está fazendo. É verdade ou não é que neste tempo você percebeu que muitas coisas na sua vida não eram supérfluas. Você percebeu que você precisava ficar com o essencial. Você percebe que a sua alegria não estava nas coisas que você podia fazer, mas estava aqui dentro de você. Você foi percebendo que você não precisa de tanta coisa para ser feliz. É ou não é? Você precisava de tanta roupa assim para você ter, mal saindo de casa? Você precisava de tanto sapato assim? Você precisava realmente fazer todos e estar em todos aqueles compromissos que você tinha? Não, Deus nos levou ao essencial e é pelo essencial que nós temos que agradecer a Deus. O Senhor nos prometeu aquele que confia em Deus. Aquele que põe a sua esperança no Senhor terá todas as suas necessidades. Não lhes faltará nada, nada, nada. E você foi percebendo que muitas coisas eram supérfluas na sua vida. E quanta resistência você não adquiriu neste tempo. Têmpera, resiliência, o sofrimento fez com que você se tornasse uma pessoa mais forte. Fez com que você enfrentasse o que você está enfrentando hoje, os desafios. com uma coragem que você não tinha. Eu digo de mim mesma. Mas porque Deus foi nos treinando neste tempo. Treinando o quê? Treinando a estarmos agradecidos, felizes, esperançosos naquilo que são as coisas que Deus nos dá. As pequenas e grandes coisas. Seguir no louvor. Comece a louvar ao Senhor. Vai dizendo obrigada, Jesus. Eu não entendi. Eu não entendi porque eu perdi isso. Eu não entendi, Senhor. Porque eu tive que passar por essa situação. Mas eu te louvo. Porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. A minha fé. E eu sei que eu não vou ser decepcionado, Jesus. Eu sigo o Senhor confiando. Eu sigo cheio de esperança. Eu sigo o Senhor acreditando que o Senhor está olhando por mim. E mesmo me colocando hoje. E colocando a humanidade num grande Getsemane. Onde parece que a nossa oração não é ouvida. Onde parece que nós não somos atendidos. Nós estamos confiando no Senhor. Nós estamos louvando a Deus. Obrigada, Jesus. Por todas as situações pelas quais eu tive que passar. E pelo todo aprendizado que o Senhor me fez adquirir. Eu te louvo, Senhor, Jesus. Porque o Senhor me levou a acreditar. Não em coisas materiais. Num Deus que me dá coisas. Mas num Deus que está comigo. Que continua comigo. E um Deus que vai continuar comigo até os fins dos tempos. Que não me abandona. Eu sigo feliz. Cantando e louvando ao Senhor. Eu sigo feliz. Cantando e louvando ao Senhor. Na tristeza. Mas também na alegria. No dia bom. Mas também no dia difícil. No dia de dor. E no dia sem dor. No dia onde estamos com outras pessoas. E no dia que nós estamos sozinhos. Eu sigo no meu posto. Feliz. Cantando ao Senhor. Quando alegria. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. E forte o saber que estou. Mas caso a tristeza chegar. Mas caso a tristeza chegar. Eu louvarei Senhor. E fraco eu sentir que estou. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Solta a sua voz. Jesus. Senhor. Jesus eu bendirei. Jesus eu adorarei. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Jesus eu invocarei. Jesus eu exaltarei. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei. Eu louvarei. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Eu louvarei Senhor. Tchau.